Fala, guerreiros e guerreiras! Boa noite, boa noite. Estamos entrando aí. Hoje a gente vai ter uma conversa muito boa aí com o Sargento Gabriel. Vocês vão ouvir umas histórias bem interessantes hoje, hein? Pra aqueles que estão aí na luta, né? Pra aprovação dos concursos militares, especialmente hoje pra aqueles que estão buscando a aprovação na ESA, né? No concurso da Escola de Sargento das Armas. Vai ter hoje uma oportunidade, uma oportunidade única de conversar aqui, de ver um sargento falando sobre as missões no exterior. O cara tá indo pra quarta missão dele no exterior. Então não é em qualquer lugar que você vai ter a oportunidade de ouvir um sargento como ele, passando essa experiência, falando sobre isso. E compartilhando um pouco da história dele. E detalhe, ele não é um sargento antigão, não. Ele é segundo sargento. Ele foi promovido a segundo sargento e eu a capitão, acho que, no mesmo ano. Então é um camarada relativamente moderno dentro da carreira militar, assim como eu, né? E teve também a experiência de ir pro exterior, tá bom? Então a gente vai chamar aqui o Gabriel pra gente conversar a respeito disso. Vamos ver aqui. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Aí o pessoal já pode ir deixando aqui as suas perguntas, tá bom? Cadê o Gabriel? Gabriel, me pede pra participar aqui, cara, da live. Não tô conseguindo adicionar. Ah, achei. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. O pessoal vai entrando aí. Já manda essa live pra ir pra quem você conhece. Olá, gente, boa noite. Capitão, tá me ouvindo? Fala aí, Gabriel. Tá tranquilo, meu irmão? Tá me ouvindo? Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Tudo ótimo, cara. Quanto tempo, hein, cara? Porra. O áudio tá bom? Tá legal, cara. Tá bom. Tá dando pra ouvir aqui. O pessoal pode deixar o feedback aí também, beleza? Show de bola, Gabriel. Cara, seja bem-vindo aqui ao Elite 1000. Antes de mais nada, obrigado aí pela tua participação. Sei que foi bem difícil, né? A gente já tinha tentado marcar esse encontro outras vezes, mas você tava em missão. Tava aí, né? Eu sei que você trabalha pra caramba. Tá em mudança, que não sabe. Aí o Gabriel tá vivendo agora a mudança. Me mandou um videozinho aqui da bagunça da casa ainda, né, Gabriel? Bagunça. Sim. E, nossa, a gente tá num turbilhão, né, porque nós estamos na preparação pra missão CORE, né? Agora que vai ser realizada em agosto nos Estados Unidos, no mês de agosto, aqui com a nossa companhia. Chegando. Chegando. Foi quase um ano completo de preparação. Mais um ano completo, quase um ano e seis meses de preparação. Muito tempo fora de casa, muito tempo se dedicando, abnegando, longe da família, se preparando, né, pra uma missão tão importante pro nosso país, pro nosso exército, pra nossas forças armadas. Então, a estrada, ela é sempre longa e doída, né? Mas a recompensa também chega, né, capitão? Chega, cara. Com certeza. Você vai ver que é uma oportunidade incrível chegar lá na JRPC, pisar em solo americano, pra gente... Nós que somos militares, só de você pisar numa base americana, a gente já tem um... Você arrepia, cara. Tu vai ver. Quando você chegar lá, você se arrepia. Você fala, cara, que parada insana, né? Então, eu fico muito feliz, né, que você tem essa oportunidade também. E a gente vai falar, né, Gabriel, um pouquinho sobre isso. Pra que quem tá aqui assistindo, saiba, entenda que eles também vão ter essa oportunidade. Que não é algo reservado só pra mim, não é algo reservado só pra você. É algo reservado pra todos aqueles que aceitam o desafio, que se lançam no desafio, né? E buscam isso pra sua própria vida, né? Com certeza que foi algo que você buscou, né? E o pessoal vai ter o prazer, né, que eu tenho de conhecer um cara como você. E aí, Gabriel? Eu quero contar aqui rapidamente pro pessoal com quem a gente se conheceu. Foi bem curioso, né? Sim, sim. Sim. Eu e Gabriel, a gente se conheceu através de um outro amigo. Num evento nada a ver. A gente foi fazer uma viagem pra Tailândia, né? Então, a gente foi fazer um mochilão pra Tailândia, Camboja e Vietnã, em 2016. E aí, eu combinei com esse meu amigo e com o Gabriel à distância. E aí, o dia que a gente se conheceu foi o dia de partir pra Tailândia, né? Sim. Caraca, foi muito maneiro, né, cara? Viagem. Uma puta de uma aventura, uma puta de um desafio também. Um desafio, num horário, numa hora de lazer, numa hora de... né? Mas foi uma sequência de... a gente curtiu muito ao mesmo tempo que a gente se colocou à prova e muita coisa, né? É verdade, cara. É verdade. Um mundo completamente diferente do nosso que a gente tá acostumado. E foi incrível. Foi uma experiência única. Experiência de militares, né? A gente foi lá no Vietnã, atiramos o AK-47 no Vietnã. Tu atirou com um M1 Garand, não foi? Isso, exatamente. Nossa, foi... Andando nos túneis de Cú Chí, né? Que é onde... Onde teve todo um... Foi um palco de combate ali, próximo às margens do delta do Rio Mekong. Então foi... Foi excepcional. Foi uma experiência top. E eu ganhei de presente ainda um irmão pra toda a vida que eu não conhecia. E tamo aí junto mais uma vez. Foi muito bom, né? E aí a gente acabou se encontrando algumas missões, né? Agora, no finalzinho do ano, a gente se encontrou, né? Justamente na Core, né? Em dezembro. Então, a gente participou junto dessas missões. E aí, Gabriel, quero que você conte aqui rapidamente pra eles um pouco da tua história, né? Como que você começou desde a época ali de Papiro, rapidamente? Vou fazer um apanhado geral. Da época de Papiro até a tua aprovação e a tua unidade. Conta um pouquinho pra gente. Bom, a época de Papiro começou no terceiro ano do ensino médio, né? Na verdade, o Papiro não começa no terceiro ano do ensino médio, né? Ele começa antes, já, desde o início da vida da gente. Só que é uma construção contínua, né? E chegou no ensino médio, eu, desde moleque, eu já tinha esse sonho, já tinha essa intenção de entrar pro exército. Eu sou natural, eu nasci em Lorena e eu passava na frente do batalhão e falei, caramba, quero isso daqui pra minha vida, eu quero servir aqui. E olhando esse batalhão, eu fui construindo aos poucos, me dedicando no meu estudo. Estudei numa escola, meus pais me deram, consegui me colocar num colégio particular aqui em Lorena. Eu estudava, fazia toda a parte dos plantões, de tarde, grupo de estudo, sempre fui focado. Ele foi dedicado na escola, né? Sim, e no primeiro ano, no terceiro ano, eu tinha idade pra prestar a SPSEX, só que eu não... Só que antes de 30 de junho, não podia entrar, não podia fazer a prova, não podia prestar a prova. E eu sou de 14 de julho, então não pude prestar a prova da ESA nesse ano. E prestei a SPSEX, prestei da EAR e foi assim, ó, tava... Aconteceu de não... não deu certo. Eu fiquei majorado, majorado na EAR e eu já fiquei contente. Primeiro resultado, primeiro passo foi dado aí, primeira experiência com as novas militares e que são diferentes dos demais vestibulares e infelizmente deu a mão. Só que aquilo, né? Primeiro tombo, a gente levanta, levanta a cabeça e vamos partir pro estudo de novo, mais um ano de cursinho. É isso aí. Foi quando eu iniciei o cursinho. Só que, assim, o cursinho, aqui na região, não tinha cursinho preparatório militar. Então, eu fazia o cursinho voltado pra ENEM, normal, e me dedicava paralelo à área militar. E nisso eu também comecei, porque na SPSEX ia começar a cair inglês. E inglês, eu estudava pra ESA e SPSEX. E a EAR também. E a EAR caía em inglês. E eu tomei... pô, fui mal pra caramba na primeira parte de inglês. Então, eu falei, pô, tem que aprender... E eu não gostava na escola, no ensino médio, eu não gostava do inglês. Falei, puta merda, cara. Desculpa falar bem, mas não gostava do inglês. Pode falar à vontade, não tem problema, não. Não, não tem problema. Não gostava do inglês. Aí comecei a estudar inglês todo dia na hora do almoço. Então, eu estudava no período da manhã e no horário de almoço inglês, no período da tarde eu almoçava rapidinho um lanche e voltava pro cursinho. Da tarde. Às vezes era duas, três horas do cursinho da tarde e ia pra outra cidade fazer um cursinho voltado pra área militar, pra ESA, de noite. Nossa senhora. Sim. E graças a Deus deu certo. Graças a Deus deu certo. Eu passei, fui classificado aqui em Pouso Alegre, no primeiro ano, período básico da ESA. E foi duro. Nesse primeiro ano é o período básico, é muito dolorido, é uma mudança radical de vida, né? Pra quem não tá habituado, não tem... É aquele choque, né? É o choque. É o choque. Costumo, meu compadre costumava falar pra mim, que é quando você filtra o sangue. Filtra o sangue do vermelho pro verde olivo. E é real. E é verdade mesmo. E aí, dentro lá, você tem que... Daí foi um ano de dedicação, um papiro, pra poder escolher a Rainha das Armas, né? E graças a Deus deu certo. Deu certo. Mais uma vitória. Consegui pra ir pra Rainha das Armas, pra Infantaria. Isso aí. Na Infantaria... Pô, na Infantaria foram outros desafios inúmeros. Todo dia um passo à frente, às vezes um pra trás, pra tomar um impulso e dar dois, três pra frente. E assim fomos caminhando, aos poucos, e consegui formar. Nessa preparação, voltando ao tempo do papiro, eu fiz seis meses de inglês. Seis meses de inglês. E esses seis meses, pra preparação, pras provas, mudaram a minha vida. Porque eu realmente me... Pô, eu falei, caramba, não tem nada a ver com aquele choque que eu tinha no ensino médio. Pô, é muito legal. E é isso que vai trazer oportunidade, pô, na minha vida. Na minha vida. E, graças a Deus, foi o que aconteceu. O que... Que me abriu milhares de portas. Tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. Foram, além de toda dedicação, né? No ramo... Na área profissional. Dentro do batalhão. No dia a dia. Trabalhando no meu dia a dia. Na minha formação também. Só que o idioma abriram... Os idiomas, né? Porque é o inglês e o espanhol. Que eu fui estudar depois. Eu cheguei na tropa, depois da minha formação. Me formei na ESA. E voltei a estudar. Só que antes de... Eu me formei. A gente ganha um período de férias, né? É as férias, mas o trânsito. São 60 dias que você fica offline, né? Eu fiz o meu primeiro mochilão com um amigo. De infância. Nós fizemos o primeiro mochilão Peru e Bolívia. E com esses seis meses de inglês. É onde a gente conseguiu desenrolar inúmeras coisas. Aqui na América Latina. Eu não falava nada de espanhol. Nada. E foi com o inglês que eu consegui fazer amizade. Conheci... Tenho amigos em Israel. Que me receberam lá depois. E que vieram na minha casa. E por conta do idioma também. Gabriel. Você está falando muito maneiro. Pessoal, conta para o pessoal. Quantos países você conhece? Hoje, graças a Deus, são 21 países. 21 países. 21 países. Gabriel, eu devo... 21, 22. Vou pegar bisu de viagem, cara. Eu já estou... Ah, sim. Pode... Já fica ligado. Você quer saber quanto você faz para conhecer 20 países aí. 21 países. Só seguir o Gabriel e perguntar para ele, cara. Fico à vontade. Vai ser um prazer ajudar. Para a galera mochilar. É, pô. É muito bom, né, cara? A gente teve essa experiência muito maneira. Porra. Experiência única. Única, única. Cada país. Cada pessoa. Cada amizade. Cada cerveja. Vai valer muito a pena. Eu amo isso. O MEP. Lembra do MEP? O cara do... Sim, sim. O MEP. O nome dele... O nome dele eram mais ou menos 15 consoantes colados uma na outra. Apelidão de MEP. É MEP até hoje. Lá no Camboja. E aí, cara, é legal isso que você falou. Eu tento falar isso para a galera porque o pessoal não entende. O cara acha que ele está estudando só para fazer uma prova. Só para passar no concurso. Cara, não é, velho. Eu tento botar essa cabeça do pessoal. Eu falo, cara, você vai usar isso para a tua vida, pô. Para a tua vida. E é muito bom, né? A gente viajou. A gente sabe disso. É você poder se comunicar. Você poder entender o que o cara está falando. Você poder... Exatamente. Eu estou entendendo o mundo ao meu redor, né? É, pô. Exatamente. É muito passar na prova, né, cara? Muito além. É. É assim, né? É um desafio ao lado do outro. Só que, às vezes, a gente só foca num ponto. Só que isso daí te dá. Outras milhares. Abre um leque gigante de oportunidades para você. Exatamente. E dentro da força, a gente consegue coletar para... A gente consegue trazer para a área pessoal o que você tem mais afinidade, né? E uma das coisas que mais abriu portas para mim, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, sem dúvida, foram os idiomas. Legal. E aí, dentro dessa ideia, Gabriel, você teve algumas oportunidades no exterior, né? E aí, conta para a gente aí um pouquinho... Eu sei que você foi para o Haiti, aí você depois fez o curso... Aliás, você fez o Pivana na... Olha aí a bandeirinha do Haiti. Maneiro. Aí depois você foi na Pivana, não é? E depois você foi para a Argentina, né? Conta um pouquinho para a gente como foram essas experiências aí. Sim, positivo. A primeira experiência no exterior pelo Exército foi a missão de paz no Haiti, em 2017. Era terceiro sargento, né? Oi? Terceiro sargento, né? Exatamente. Como comandante de grupo, terceiro sargento. Eu estava no meu... Primeiro, segundo, terceiro... No meu quarto ano de tropa, quando eu fui selecionado, né? Existe uma seleção dentro do batalhão. São perguntando quem é voluntário. Geralmente, muita gente é voluntária, né? Porque é uma experiência única, tanto na vida pessoal e profissional, porque isso agrega muito. Sim. E dentro dessa seleção, né? Existe um crivo e dentro de todos os sargentos do batalhão foram escolhidos um número bem menor. E nessa peneira toda, depois dessa seleção, existe toda uma preparação. São seis meses de preparação junto ao CECOPAB, né? Que é o centro... Centro... Que é ligado à ONU no Brasil, que prepara militares das Forças Armadas para a missão de paz. E esse... Toda essa preparação, ainda existem militares reservas, então existe toda aquela tensão se você vai ou não para a missão. Nessa missão, especificamente, não era exigido o idioma. Então, não era exigido. Tanto que no Haiti eles falam creolho, né? Que era um dialeto com uma raiz, assim, entre dialeto nativo e francês. Só que o inglês, ele dá uma ajuda, né? Deu uma ajuda. E para essa missão, o desempenho profissional foi muito mais importante que o idioma. O idioma agregou, mas o desempenho profissional, no dia a dia, no que eu já tinha trabalhado dentro do quartel, que eu já tinha feito como comandante de grupo, como terceiro sargento. Desde que eu saí da ESA, eu estava nessa mesma unidade, estou ainda nessa unidade. Então, isso me ajudou aí para essa missão. E lá foram novos desafios. Lá foram, nós pegamos o contingente que desmontou, desmontou e toda a base, todo o brabate, né? Que é o Brazilian Battalion. E nós desmontamos tudo, porque foi o último contingente de peacekeepers lá. Então, foi uma experiência única também, militarmente, profissionalmente falando e pessoalmente. Foram quatro meses lá. Sim, foram quatro meses. Quatro meses. E ao final, nós pegamos aquele furacão Irma. Então, nós tivemos todo um preparo para a casa do que aconteceu. Uma catástrofe no Haiti. E, graças a Deus, não aconteceu no Haiti. O furacão desviou. No último dia, ele desviou e não pegou a ilha. A ilha de Espanhola, né? Dastro total, né, Bíblia? Exatamente. Porque as casas são feitas de uma forma mais... Não apropriada. Então, se pegasse, ia ser uma catástrofe. E, graças a Deus, não aconteceu. Nós estaríamos lá para ajudar. Sim, sim. Legal, cara. E aí, depois, você teve a oportunidade de ir lá para a Alemanha, né? Aí foi quanto tempo foi feito isso aí? Na Alemanha, foram dois anos depois. Foram dois anos, né? Passou-se um ano trabalhando no batalhão novamente. Eu voltei, continuei na subunidade que eu pertencia. Nós fizemos outros trabalhos. Nós tivemos outras missões. Missões reais, onde nós participamos. E nisso chegou uma missão. Eu estava num estágio, num estágio de operações aeromóveis. Eu estava fazendo uma especialização. E nessa especialização, pô, foi até engraçado. Eu estava descendo o helicóptero, assim. E eu terminei de descer do helicóptero. Eu estou aqui ao solo. E ela estava terminando a especialização, né? Aí um cara me chamando, assim, ó. O helicóptero aqui em cima fazendo um barulhão. Gabriel. Quando me chamou Gabriel, eu falei... Putz. Pô, meu nome é 14, não é, Gabriel? Eu falei... Deu merda. Aconteceu alguma coisa terrível. Falou, véi. O cara com o telefone, assim, ó. Debaixo do helicóptero. Não dá para entender nada do que ele está falando. Aí ele me perguntou. Você é voluntário para a missão na Alemanha? Que você está sendo indicado para uma missão na Alemanha? Eu nem sabia o que era. Eu falei, sou eu. Claro que eu sou. Claro que eu sou. E depois eu fui ver. Foi uma missão muito bacana. Foi uma missão de curta. Foi uma missão de uma semana. Onde eu fui lá para acompanhar o final de uma preparação de uma tropa alemã que estava indo para o Afeganistão. Caramba. Então foi muito bacana. Conheci militares. Eu fiz amizade. Eu tomei minha cerveja lá na Alemanha. Eu fiz amizade. E tive contato com... Isso daí é de lei, né? E eu consegui ter um contato com uma coisa histórica. Eu fiz amizade e pude ver porque eu tinha uma curiosidade muito grande. Eu gosto muito de história. Eu falei, pô... E eu esperei ganhar uma certa intimidade para perguntar sobre o que eles pensam da história da Segunda Guerra Mundial. E foi interessante que eles me deram a seguinte resposta. O exército dessa época, esse exército acabou. É o exército nazista. Ele não existe mais. Ele foi extinto. Hoje nós temos outro exército com outra história. Fazendo uma nova história. Caraca. Foi muito maneiro. Que maneiro. Foi muito maneiro. O local lá na Alemanha é algo muito parecido com a DRTC, né? Lá nos Estados Unidos. Então, esse igual... É tipo a mesma coisa, né? Exatamente. É a mesma função. Lá é o centro de preparação de combate deles. Então, é a mesma função do DRTC. Ele é um centro com uma puta de uma tecnologia. Todo um amparo. Tem um batalhão de forças oponentes. Exatamente. Um batalhão de forças oponentes com blindados e tudo mais para adestrar a tropa que chega para se preparar lá também. Então, é exatamente a mesma função do DRTC. Cara, que maneiro. Que maneiro. Deve ter sido insano, né? Tu vê a rotação, né? A rotação, a preparação de uma tropa tendo para o combate real, né? Exatamente. Em 2019, a gente estava acompanhando a rotação da A7, né? A Airborne, que estava também se preparando para um novo depoimento. A possibilidade de um depoimento. E no final de 2019, se não me engano, essa galera que estava lá foi em direção a... Eu não lembro agora exatamente qual foi o evento, né? Mas eles se preparam lá para o Oriente Médio. Eu lembro que no dia que eles foram acionados, cara. A Airborne, ela tem a possibilidade de se desdobrar em qualquer lugar do mundo em 72 horas. Olha que loucura. Sim. Então, eles são muito profissionais. Então, eles são acionados e... Bum! Partiram aí. Depois você está vendo o cara que deve estar lá com a gente no meio do ano. Então, é diferente, né? Quando a gente tem contato, assim, com a galera que viveu essa guerra moderna, né? Desses últimos 20 anos que os Estados Unidos viveu. E você poder conversar com eles, aprender com eles. Porra, galera, é sensacional. Você vai vibrar... Eu ia trocar a experiência. Nossa. Não vejo a hora. Não vejo a hora, cartão. De verdade, eu não vejo a hora. E aí, tu foi lá, então, para a Alemanha. Viu, né? Fez isso. Para quem não sabe, a gente, quando vai nessas missões, o intuito é que o militar vá lá, ele observe o que é feito nesses lugares, a gente monta um relatório, com foto, com texto, a gente monta tudo e traz para que o exército brasileiro, ele estude a doutrina, a ideia daquilo e tente replicar o que é válido para a gente no mundo. Essa é a ideia de mandar oficiais e sargentos para missões no exterior, né? Não é só para, ah, eu acho o Gabriel um cara bom, deixa eu mandar ele para uma missão. Não, pô. É para o Gabriel ir lá. Não é um passeio, né? Ele vai ver o que é legal, o que é aplicável. Porra, isso aqui que esses caras estão fazendo é top. A gente pode fazer isso no Brasil. E aí, ele mete isso num relatório, documenta com foto, com explicação e relata para o exército brasileiro poder estudar como que ele pode aplicar isso na nossa doutrina, no nosso preparo. Essa é a ideia das missões no exterior, para quem não sabe, tá bom? E aí, mais um tempo passou e graças à tua habilitação aí no espanhol, você recebeu essa missão do curso de assalto aéreo na Argentina, não é isso? Isso. Exatamente, capitão. Por conta da habilitação, foram levantados os voluntários e teve um teste de aptidão física. e daí houve também um estudo, levantaram-se os voluntários quando foi realizado um teste de aptidão física e, pô, falei, ah, eu fiz, fui voluntário e dessa vez eu não, sabe, eu não estava muito, tipo, eu fiz minha parte, né, não sei se vai chegar, mas fiz minha parte e vou continuar me preparando. E, pô, sabe quando você fala assim, ah, eu acho que não, acho que não vai acontecer. Inclusive um camarada nosso, o capitão Oliveira, me falava assim, não, vai sair pra você, vai sair pra você. Falei, pô, capitão. Oliveira, né, oi? Pô, opa, cara. Exatamente, ele mesmo. Ele estava de, ele era meu comandante de companhia na época. E falava, vai sair, pô, vai sair pra você. Falei, pô, eles pedem direto, voluntário, a gente faz o teste, às vezes não chega. Mas eu estava, eu estava tranquilo, pô, estava me, estava me, estava treinando, estava me preparando, mas não, sabe, e, pô, do nada, ligação no meu celular. Número desconhecido. Falei, caramba, atendi o telefone, era o comandante do batalhão, eu não tinha salvo o nome do comandante do batalhão e falava que eu tinha sido agraciado com o curso, né, e que agora eu tinha que representar o Brasil na Argentina. Essa missão aí, tinha que formar no curso, né. E aí era o curso? Era um sargento, um oficial e um sargento, da nossa brigada. Então, fomos, fomos eu e o Tenente Queiroz. Agora, agora ele está lá na, está servindo na brigada paraquedista agora. Legal. E nós fomos juntos e, graças a Deus, trouxemos a, muito doído o curso, muito ralado, muito técnico também e nós conseguimos o brevedo do assalto aéreo, o curso de assalto aéreo. E é um curso puxado, né, um curso... Sim, ele é muito... É um curso que cobra um do cara, cobra de, né, o cara andar, o cara fazer operações aeromóveis, né. Sim, exatamente. Ele é muito, ao mesmo tempo que ele é muito técnico, ele é muito físico. Então, você é exigido em ambas as partes, tanto na parte técnica quanto na parte física. E muito profissional, mas muito técnico e muito físico. Graças a Deus, a gente... É em outro idioma, né, a galera acha assim... Sim, sim. Pegar a técnica do que está sendo passado em outro idioma, o que é mais difícil. E fazer prova, que se você não tirar a nota mínima, você é desclassificado. E aí, volta, você ainda fica puto porque o cara foi lá e fez vergonha, né. Exatamente, exatamente. Então, você está carregando a bandeira nacional, seja aqui, seja lá, a gente tem que... A gente tem que representar bem o nosso país. A gente carrega a bandeira, o peso é grande. Exatamente. E a expectativa é muito grande também, porque nós somos muito reconhecidos lá fora. E, às vezes, nós não temos noção aqui no país, mas nós somos muito reconhecidos lá fora, né, capitão? É verdade. Eu tive o poder de trabalhar com argentinos, né, quando servia nos baterias de canteria blindada lá no sul. Cara, os caras, eles acham a gente... É tipo, como a gente olha para a americana, é como um argentino olha para o exército brasileiro. Porque, cara, os caras são toques, parece muito... Exatamente. É, e foi uma experiência incrível. Fiz muitos amigos, né, porque você está na situação de... Pois é, de alto. De curso, né, então a Paula, então, pô, você faz amigo de verdade. Como não fazia amizade, né, cara? Exatamente. E hoje a gente liga, faz, pô, a gente está sempre em contato, sempre brincando. E fiz bons amigos lá, tenho bons amigos na Argentina. Amigo, né, eles fazem amizade fácil, né, também. Sim, exatamente. E no situação de curso, está todo mundo apanhando junto ali, todo mundo ralando junto a carcaça. Então, é mais profície, mais fácil, um ajudando o outro, um carregando o outro, e o ambiente sadio. O pessoal fica mais unido, né? Isso. Conecta. Como na formação, né, o curso também é uma formação, então você faz amigos de verdade também, né? É verdade, cara. Muito legal. E aí você foi lá, conquistou, então, o brevê, veio você e o Queiroz aí com o brevê do curso de assalto aéreo lá da Argentina, né? E, pô, isso aí é um negócio que a gente se orgulha muito, né, cara? É muito maneiro a gente poder... Muito bom. Mas quando a gente olha para trás, a gente lembra da dificuldade, lembra das dúvidas, né? Tipo, será que um dia eu vou passar na prova? E depois eu vou estar ali em outro país, fazendo curso, fazendo... Exatamente. E, capitão, quando eu comecei, quando eu estudava, eu tinha muita vontade... Quando eu iniciei o inglês, eu falei, putz, cara, tinha muita vontade de fazer intercâmbio. E? Falei, puxa, eu estou indo para uma área que eu quero muito, que eu amo, e eu não sabia que eu podia fazer N intercâmbios com a força. Eu não imaginava. E eu fui descobrir dentro da força. Eu falei, nossa, que bom, eu estou unindo útil ao agradável, que eu mais... Que eu sempre quis, junto com o que eu quero agora, e casar as duas vontades, pessoais e profissionais. Então, eu sou muito grato às Forças Armadas, ao Exército, de me dar essa oportunidade. Exatamente. E para você ver, né, cara, você é um cara moderno ainda, né? Eu também, eu sou um cara moderno. E a gente teve essa oportunidade numa época em que, dentro da nossa carreira, a gente sabe muito bem, que não é muito comum. Eu também agradeço muito a Deus. Eu fui duas vezes para o exterior e eu não fiz nem exaó ainda. Minha turma de exaó é ano que vem. Isso não é muito comum. Assim como para você também não é... Sim, não era uma parada muito comum, mas está se tornando cada vez mais comum. E o pessoal que está aqui agora, eu acredito, eu acredito, que eles ainda vão ter mais oportunidades que nós. E as paradas, elas estão aumentando. Sim, a vida, né? Porque, cara, a gente precisa perder, a gente precisa mudar, a gente precisa absorver conhecimento. Manda esse cara lá, manda essa mulher lá, manda esse menino lá. Para eles aprenderem a trazer para cá o que pode ser aplicável. Isso está aumentando cada vez mais, né? Exatamente. Então, é muito comum e agora está se tornando cada vez mais comum. Exatamente. E, capitão, quando eu saí da exa, cheguei no batalhão, eu saía do batalhão, às vezes, seis horas, sete horas, e ia para o inglês. Partia tudo para o inglês. Chegava em casa mais tarde. E o pessoal mais antigão, olha, pô, isso daí só sai para quem é lá de Brasília. Aquele papo, né? Aquele cara que vai te azedar ali. Pô, isso daí só sai para quem está servindo do lado do general. Isso daí só sai para quem... Não sai para terceiro sargento. Falei, tá bom, vou ganhar conhecimento. Vou estudar, vou fazer minha parte. E, pô, quando eu vi, pum, primeira missão. Quando eu fui nomeado, ninguém, ninguém, sabe? Daí, não vem o cara que falou isso, fala, pô, olha aí, ó, tá vendo? Você falou, você estava certo. O cara não vem. Mas, cara, veio, pô, Deus, parabéns. Ó, parabéns, cara, que bom que saiu para você e tal. Mas o cara, antes, quando eu estava estudando, o cara, às vezes, não falava assim, não, continua estudando. Então, a gente não pode, muitas vezes, a gente não pode esperar o incentivo, né? Que tem gente que está do lado, né? Mas tem gente que está ali na periferia e fica querendo argumentar, querendo... Ah, não. Ah, isso daí é besteira. Faz de outro jeito. Não. Olha para o teu objetivo e racha. Racha. Juntos amigos que querem seguir no mesmo objetivo, né? O mesmo time ali, o mesmo grupo e racha. Exatamente. Exatamente. Infelizmente, a gente ouve muito isso, né, Gabriel? Também ouvi várias vezes. Ainda mais eu, que não era um cara, eu não sou um cara bem classificado. Pô, cacau, não vai sair nada. Isso aí vai sair, cara. Isso aí vai ir lá para o major, vai lá para o coronel, vai lá para o senhor. Exatamente. Não, às vezes, a gente tem que ter de um sargento indo mesmo, né? Sim, sim. Eu, um capitão, foi do reconhecimento. Foram dois sargentos também, foram dois segundos sargentos. Aliás, um que veio o sargento e um que veio o sargento e um que veio o sargento. A gente foi no co-tech. Na outra missão, foram mais sargentos do que oficiais na minha equipe, por exemplo. E antigamente, não, isso vai chegar na hora e vai dar para trás. Então, tem muita gente. Em todo lugar tem, né? Mas na nossa profissão tem que falar caramba também. A galera que fica aí da sua parte, que fica reclamando, fica aí só vendo a coisa ruim. Tudo tem lado ruim, óbvio, né? Mas tem a vida que veio só o lado ruim das coisas. E não fazem o trabalho delas. E, cara, a gente tem muita oportunidade. Eu já vi podcast, vídeo no YouTube, de um monte de cara falando mal da carreira de oficial, falando mal da carreira de sargento, falando muito besteira. Você vê, a gente procura e a gente acha muito besteira. Aí você vai ver o cara, porque o cara nunca se habilitou no idioma. Eu duvido que se ele tivesse feito igual você, por exemplo, de ter ido para a Argentina, ter ido para a Alemanha, de ter ido para a Haiti, de estar indo agora para os Estados Unidos, e eu duvido que se ele tivesse feito igual você. Sim. A comida tá... É, exatamente. Cada um é senhor do seu destino, né? A gente planta, a regra é clara, né? Plantou, vai colher. Exatamente. Não planta nada, vai colher. Vai colher nada. Exatamente. Isso é muito bom, né? Vou mostrar para a galera que às vezes o pessoal está estudando e ver umas paradas assim. A pessoa já me mandou mensagem. Outro dia o pessoal... Um dia não, tem um tempinho, né? Foi num podcast aí bem famoso. Foi um cara lá que foi militar, né? Agora o cara era agente comitenciário. Aí o cara foi mal do exército lá. Aí depois você vai ver. O que o cara fez na carreira? Nada. Ele não fez um curso. Ele não se especializou. Ele não servia onde ele queria. Ele não buscou estudar um idioma. É claro que esse cara vai viver o quê? Não vai viver nada, porra. Vai... Então, eu gosto muito de usar o teu exemplo. E se você me permite, eu vou continuar usando também para a galera ver. Obrigado. Você pode ser um sargento e construir uma carreira linda. Uma carreira incrível. Com a gente ter oportunidade. Aí está aí. Você é sargento. O cara conhece 21 países. Viajando, fazendo mochilão. Aproveitando também as coisas boas da vida. Se organizando financeiramente. Está aí. Então, é um exemplo. Você é um exemplo. Desde que eu te conheci, eu falei, cara, né? Você é que é diferenciado. O Gabriel é diferenciado demais, cara. O senhor é que é diferenciado. Então, é isso, cara. Então, para a gente ver esse tipo de história, foi por isso que eu te chamei aqui. Eu falei, cara, a gente precisa contar um pouco das pessoas, né? Porque, Gabriel, a gente tem tanta coisa ruim, cara. Tanta gente negativa. Tanta ideia idiota, assim, compartilhada por aí. Sim. E, às vezes, a gente conta, as pessoas não ficam sabendo. Por isso que eu agradeço demais, né? A tua disposição por meio desse sucesso. Compartir com o espiritual, pode ter certeza que isso tem um impacto. E agora, a gente não tem como medir, mas que há muitas pessoas, Gabriel, ouvir essa história, ouvir esse exemplo, ouvir essa felicidade, esse orgulho mesmo. Cara, eu fui lá e consegui, pô. Fui lá e consegui. Passei uma perrengua lá atrás, né? Me ferrei. É só a gente sabe, né? A gente sabe, as frustrações, sabe? O dia a dia, como que é difícil. Você ainda trabalha no batalhão. Cara, a gente tem um histórico, né? A gente tem um cara pra cacete. Parar com o mercado. Olha aí, o famoso aeromóvel, né? Cara, então, assim... Tô orgulho. É isso aí, cara. A gente tem orgulho mesmo do nosso trabalho e falar, né? Falar é o máximo possível pras pessoas a respeito de possibilidades como essas, pra que elas saibam que elas também podem viver isso, né, Gabriel? Sim. Então, eu fico de coração, meu irmão, obrigado. Eu fico lisonjeado pelas suas palavras. Obrigado. Eu me sinto honrado pelo convite. Espero de verdade estar contribuindo com essa missão que o senhor abraçou, de ajudar a impulsionar esses jovens, essas pessoas que estão dando a cara a tapa nos concursos, na busca pela vida de sacrifício, que é a vida militar. Então, de coração, me sinto lisonjeado estar participando dessa conversa, desse bate-papo, dessa live, a gente podendo conversar com esses voluntários, né? Quem faz a prova é voluntário. E espero que dê certo pra todo mundo. Todo mundo que tá de coração se propondo ao objetivo, que tá se sacrificando dia a dia, que tá deixando de lado algumas coisas pra foco, pelo estudo, pelo trabalho. E, com certeza, serão recompensados todos. E ainda mais seguindo esse cara aí, que é gabarito, né? A gente fala muito isso daí. É gabarito. O cara que é gabarito, ele é 100%. É só... É Ctrl-C, Ctrl-V ali, ó. Escuta esse cara, de coração. Você tá na live, escuta esse cara, que ele é uma pessoa de um coração gigante, uma capacidade... Nossa, estratosférica. E tem muito a oferecer, muito a oferecer. E não se priva de oferecer. Não se priva de servir, né? A gente faz o juramento de servir. E é lindo o teu trabalho servindo, servindo essas pessoas que têm a dúvida. E, muitas vezes, pô, não é um conteúdo de fácil acesso. Eu, por exemplo, não tive tanto acesso antes. Por exemplo, eu não sabia que essa oportunidade existia antes de entrar na força. Pois é. E agora a gente pode expor. O senhor tá expondo isso. E, pô, parabéns pelo trabalho do senhor. Eu me sinto liçangiado de ser seu amigo. Valeu, cara. Experiência tão boa junto aí. E um lisonjeado que tá participando dessa live de coração. Valeu, meu irmão. Obrigado. É uma honra ter caras como você aqui. Quando eu conversei com o Thiago Henrique, cara, e eu vim pro Elite 1000 fazer parte, eu falei, cara, eu vou me propor a trazer aqui pro Elite 1000 histórias de camaradas, porra, diferenciados, de pessoas que estão dentro da força, porra, com vontade, com amor, com dedicação. Que não é, né, balelinha, por aí, não. De cara sério, de cara criticado, de cara que, né, que tem orgulho, que não tem vergonha de dizer que tem orgulho, que tem cara que tem vergonha também. É só no Brasil mesmo, né, cara, que a gente vê esse tipo de coisa. Tem cara que tem vergonha, que tem medo, sei lá. Então, não. A gente vai trazer pelo que tem com o Gabriel, que gostam do que fazem, que respeitam aquilo que eles são, que respeitam a própria caminhada. Um assaltante entrado na live. Irmão querido, Juliano, um abraço. Ah, entrou um camarada aí? Sim, sim. La chapa. Um amigo da Argentina entrou na live. Desculpa interromper, capitão, só pra mandar um abraço mesmo. Ralamos muita carcaça junto no curso. Saludos, um abraço grande, irmão querido. Perdão, capitão. Tamo junto, cara. Daqui a pouco a gente começa a trazer militares de outros países aqui, né, Gabriel? Começar a contar. Isso, sim. Com certeza, com certeza. Padrão, padrão. E é isso aí, Gabriel. Obrigado pela tua dedicação no meio da confusão da tua mudança aí. Não, então, quem não assistiu aqui o início dessa volta, depois assiste pra você entender um pouco melhor sobre a história do Gabriel e a história que pode ser de outros, né, Gabriel? A história, nossa história não é somente nossa, né? Ela pode ser, parte dessa história pode acontecer com vários daqueles que estão aqui hoje estudando, se preparando pra fazer uma prova e seguir pelo mesmo caminho, né, que a gente seguiu. Nosso papel é justamente mostrar pra galera, ó, cara, faz isso, vem por aqui. A gente, Gabriel, dentro do Elite 1000, toda quarta-feira à noite eu tenho mentoria com os alunos. Ontem eu contei a minha experiência no caçador, os aprendizados do caçador que tinha vida pessoal, né, passei várias situações que me ensinaram muito lá dentro. Antes também, né, que eu tive que deparar com, né, o falecimento do meu pai, a decisão de fazer ou não o estágio, que era um sonho meu de muito tempo, meio desânimo. Enfim, compartilhei muita coisa com eles ontem e a gente tenta direcionar a galera pra estudar, pra fazer como estudar, né, por que estudar, por que seguir por esse caminho, por que seguir por esse caminho vai ser bom, tanto sendo sargento quanto sendo oficial. Às vezes o pessoal fica, né, será que eu vou pra um lado pro outro? Meu filho, vai pra qualquer um dos dois lugares e se prepara, absorve essa mentalidade que a gente tenta passar aqui, que você vai ter sucesso independente do caminho que você seguir aqui dentro das Forças Armadas, né, então é esse o nosso trabalho, é realmente, como você disse, é uma maneira de servir, eu escolhi também de servir dessa maneira, doar muito do meu tempo pra fazer esse trabalho. Eu fiquei duas horas com eles, tomei até esforço da minha mulher aqui, que demorou pra caramba, né, mas é muito bom poder compartilhar, poder, né, Gabriel, trazer um pouco de luz pra galera que às vezes não tem direcionamento, a gente não tinha, eu e você na nossa época era, porra, deram direcionamento, né, então é muito bom a gente poder fazer isso, e obrigado, cara, obrigado mais uma vez pelo teu tempo e ter compartilhado um pouquinho da tua história. Foi um prazer, foi um prazer, meu irmão, de coração, foi um prazer. Tô muito feliz aí que você tá indo lá pros Estados Unidos, você vai poder, né, percorrer lá o caminho que a gente percorreu agora em 2021, e vai ser muito divertido, cara, vai doer um pouquinho, mas vai ser divertido pra caralho. Vai valer a pena, com certeza. Vai valer a pena, meu irmão. Valeu, Gabriel. Um abraço, capitão. Um abraço, hein. Um abraço, com Deus. Foi um prazer, de coração. Tamo junto. Tamo junto.